Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alviverde Uma boa segunda-feira para vocês, um bom início aí de semana Semana decisiva, mais uma de Copa do Brasil Quarta-feira temos um jogo aí contra o América Mineiro Quero saber a sua expectativa, já comenta aí embaixo, deixa o comentário aí É muito importante o seu comentário, beleza? Deixa o like também, quero pedir muito like nesse vídeo Vamos tentar passar de 100 likes, é a meta aí dos vídeos agora do Resenha Vamos tentar ultrapassar a marca de 100 likes, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito Se não me conhece, prazer, eu sou o Pedro Um torcedor fanático pelo Palmeiras assim como você E que dá opinião aqui, não quero estar certo, também não quero estar errado Simplesmente é a opinião e a resenha que mais importa para mim, tá bom? E quero ouvir a opinião de vocês também, quero ler a opinião de vocês É muito importante aí nos comentários E eu respondo todos, tá bom galera? Então comenta bastante aí, compartilha com os amigos também Quem puder compartilhar, tá? E novamente aí, não se esqueça do like, beleza? Bom galera, eu quero... Hoje eu venho falar aí do Abel Ferreira, tá? Pô, tô... Mano, eu não acredito que estão fazendo isso daí com ele Vou falar sobre o Borja, tá? E o caso do Gerson aí, certo? Que infelizmente vai ser só mais um, tá? Eu espero que não Eu espero que as autoridades tomem alguma providência aí O jogador do Bahia foi afastado, né? Parece que, pô, xingou lá Chamou o Gerson de negro, né? Num tom lá Pô, gente, até quando isso, mano? Não é só com o Gerson Infelizmente não vai ser o primeiro Não vai ser o último Infelizmente isso daí ainda acontece Ainda acontece nesse mundo Como é que pode, mano? Em 2016 eu queria lembrar aqui Não sei se vocês lembram Aconteceu na Libertadores Lá com o Gabriel Jesus Vocês lembram? E o que aconteceu? O que a Comebol fez? Nada, mano Não fez nada Tomara que a diretoria do Bahia tome providência Parece que já afastou o jogador lá A CBF também tome uma providência Daí tem que acabar, mano Esses dias atrás aí Foi lá na Champions League Com o quarto árbitro O jogo de Champions League Champions League, Europa Então não é Ah, porque aqui é Brasil Porque aqui é país sul-americano Porque Aconteceu lá na Europa, mano As autoridades têm que tomar uma providência Tem que, sei lá, mano Cara, tem que banir esses caras do futebol Tem que, porque simplesmente afasta Paga uma multa O cara vai fazer de novo Né? Parece que a consciência não pesa, gente Então aqui o Resenha Alviverde Repudia qualquer ato Relacionado aí ao preconceito A homofobia Mano, aqui não cabe preconceito Aqui racismo não entra Certo? Queria deixar bem claro aqui A gente às vezes faz algumas brincadeiras aí Alguma resenha Mas aqui o racismo não entra Certo? Qualquer tipo de preconceito aí, mano Aqui não existe Beleza, galera? Eu queria também fazer uma pergunta pra vocês Alguém aí já sofreu qualquer tipo de racismo Qualquer tipo de preconceito que seja Comenta aí embaixo que é muito importante A gente debater esse assunto, tá? Certo? Bom Quero falar agora sobre o Borja, rapaziada É o Borja que deu uma entrevista aí Pro GE Falando que ele não entende O porquê o Palmeiras não vai inscrever ele na Libertadores Ele não entende Apesar do momento que ele veio passando aí Que ele passou no Júnior Barranquilla Fazendo muitos gols Parece que deu 5 assistências lá Marcou 20 gols em 36 partidas Alguma coisa assim Tá? E aí ele não entende O porquê o Palmeiras não quer aproveitar ele Não quer inscrever ele na Libertadores Você Torcedor Você Você inscreveria o Borja na semifinal da Libertadores? Você queria o Borja no time do Palmeiras? O que você acha? Comenta aí embaixo também É muito importante Tá? Até porque o Luiz Adriano é um cara que se machuca muito O William Bigode de 9 A gente viu que não dá Principalmente Quando pega uma zaga Pô, dois pilares ali Igual no Igual no sábado Rodrigo Moledo E Vitor Cuesta Vários cruzamentos pra área Várias bolas ali pro William No ataque Mas Encaixotado No meio de dois zagueiros Né? Não dá Então a gente precisa A minha opinião é que a gente precisa de um trombador Não sei se é o Borja Não sei se é Sei lá Entendeu? O Luiz Adriano acho que não é esse trombador A gente precisa Tá? O Luiz Adriano é um cara que se machuca demais E o Bigode, mano Tá? E aí quando não tá o Bigode Entra o Gabriel Silva Não é a mesma coisa O que vocês acham? O Gabriel Silva pra mim não tá pronto Pra ser titular do Palmeiras Pra jogar no profissional ainda Pra mim o Gabriel Silva tá cru Ele é aquele jogador que ele Por exemplo Até fazer o primeiro gol Igual o Rony Igual aconteceu com o Rony Até fazer o primeiro gol Demora Demora Depois pode até ser que deslanche Na base o moleque é um fenômeno Mas no profissional já é diferente Então pra mim ele não é Não tá pronto ainda pro profissional Tá? É... O que que você acha aí do Borja Voltando É... Você traria o Borja Inscreveria o Borja Eu quero saber de vocês, mano Eu, a minha opinião Minha modesta E humilde opinião Não quer dizer que eu esteja certo aqui Tá, rapaziada Só pra gente resenhar Eu inscreveria o Borja Porque eu acho que nesse time do Abel O Borja ia fazer muitos gols Você vê no último jogo contra o Inter Pô, vários cruzamentos do Scarpa ali É... Vários cruzamentos Não sei se foi o Marcos Rocha O Mike que tentava cruzar ali no segundo tempo Alguns cruzamentos até Bola jogada pra área Porque não vai dar em nada Né? Com o Ilha Bigode ali Infelizmente É... Disputar com dois zagueiros altos Não... Não dá em nada O que que você pensa sobre isso? Tá? Você inscreveria o Borja Comenta aí embaixo Eu quero saber muito a sua opinião Certo? Então... É... É... Só pra encerrar aqui Esse papo do Borja Eu inscreveria ele, mano Na Libertadores E... Contar com a sorte Não sei se vocês lembram Na Libertadores Que ele foi inscrito na semifinal Em 2016 O que que ele fez com os Bambi Vocês lembram Que ele fez na semifinal e final Decidiu pro Atlético Nacional E foi campeão Tá? Então Longe de mim tá certo Longe de mim também tá errado Eu quero saber a sua opinião É pra gente resenhar Tá bom? E rapaziada Eu quero falar também Pra encerrar aí o vídeo É... Do Abel Ferreira Mano Abel Ferreira Torcedores aí nas redes sociais Mas pô Eu acompanho no Facebook Acompanho no Instagram Twitter eu não tenho Mas tô sabendo aí que tá rolando Pô O pessoal tá massacrando ele, mano Tem muito torcedor Massacrando o Abel Pelo fato da derrota aí Contra o Inter Gente Perder é normal, mano Certo? Ele tá tirando leite de pedra Na minha opinião Ah, mas o Jorge Jesus Gente O Jorge Jesus chegou lá no Flamengo E ainda ganhou mais reforços O Jorge Jesus tava com um batalhão lá O Abel tá trabalhando com o que tem Não foi ele que montou esse time aí Ele tá tirando leite de pedra E a minha opinião Volto aqui Tá? Volto aqui a falar O foco do Palmeiras Dos jogadores internamente São as Copas Principalmente a Copa Libertadores Não caiam nessa da imprensa Não caiam nessa da... É... Tipo Não vai no embalo de muitos torcedores aí Que tão criticando Tem torcedor que torce pelo insucesso Torce pela derrota Pra falar Ah lá Não avisei Eu não falei lá atrás Gente Que é Palmeiras, mano Vamos torcer Que a gente tem tudo Pra conquistar Libertadores esse ano Quarta-feira a gente tem uma puta decisão aí Contra o América Vamos apoiar Vamos acreditar Certo? Ao meu ver Tem que dar tempo Pro Abel E ele já mostrou Que ele tem uma baita capacidade Ele não tem culpa se Igual no segundo tempo O Lucas Lima pegou a bola Ao invés de enfiar Não sei se era o Breno Lopes Que tava de um lado E aí tava o Scarpa do outro Do lado Ao invés dele enfiar Entre os dois zagueiros A bola pro Breno Lopes Não sei quem que era Pra sair na cara do gol Ele tocou de lado pro Scarpa Isso daí não é problema do Abel Isso daí é muito do jogador Dentro de campo Tá? Então a gente tem que parar Não cai nessa A mídia às vezes pega um pedacinho aí Da entrevista do treinador Ah o treinador tá criticando Ah o treinador Ah mano Não caia nessa Não caia nessa Realmente temos o elenco reduzido Mas olha o que ele tá fazendo Tá tirando leite de pedra Tá? Minha opinião Minha opinião Tem que aplaudir até o momento O trabalho que o Abel Ferreira tá fazendo E mano O Campeonato Brasileiro já foi Deixa pros caras Deixa pros Bambi Pro Flamengo Vamos em busca das Copas Os caras só tão disputando isso O Flamengo O São Paulo tá na Copa do Brasil Mas eu acho que também Vai deixar a Copa do Brasil de lado aí Porque eu acho que eles vão focar No Campeonato Brasileiro Apesar da Copa do Brasil dar mais grana Mais viável aí Em questão financeira Mas eu acho que eles vão Em busca do Campeonato Brasileiro Certo? O Grêmio aí foi eliminado pelo Santos Acho que o Grêmio vai vir mordido Pra jogar contra o São Paulo O que vocês acham? Torcedores O que vocês acham aí? Palmeiras focado nas Copas Como que você avalia até agora O trabalho do Abel Tá? Então Gente Vamos ter calma Não vamos criticar E não tá tudo perdido Por causa de uma derrota Pro Inter não Tá? Vamos ter calma aí Que a gente tem tudo pra Pra ser campeão Da Copa do Brasil E da Libertadores Beleza? E quem sabe Matematicamente ali Dá uma beliscadinha no Brasileiro Muita gente fala isso Apesar de eu não acreditar Beleza? Então é isso Família Deixa o like Se você gostou desse vídeo Tá? Se inscreva no canal Se você não é inscrito Compartilha com um amigo seu Que é muito importante E comenta aí embaixo O que você achou disso tudo Tá bom? Mais tarde eu venho aí Trazer mais alguns assuntos Pra vocês Talvez hoje vamos ter Live do Resenha Às nove e meia Tá certo? Então Fiquem aí com Deus Uma boa segunda-feira Um bom Uma boa tarde aí De segunda Tamo junto E avante palestra Tchau 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 Tchau